A vida já não para. Nadir Aoubs. São Nadir nasceu onde? Nasci em Camanducaia, Minas Gerais. A data do nascimento? 4 de 11 de 42. O senhor está com quantos anos então? 72, vou fazer 72. Saudável com essa idade, hein? O senhor toma algum remédio? Não. Nada? Nada. E esses matos que tem na roça, o senhor usa algum de chá? Não, não uso nada. Chá. Não toma chá? Não, eu só... A comida minha é arroz, feijão, de vez em quando uma carne, e de vez em quando uma verdura, uma couve, uma serraia. Nossa, que comida gostosa pra caramba. Qual o senhor acha que é o segredo da sua saúde? Ah, o segredo da minha saúde eu acho que é não beber e não fumar. O senhor nunca bebeu? Nunca bebeu. E trabalhar é um segredo também, porque eu nunca parei de trabalhar. Olha, eu esse dia passado, esse dia passado foi um ano que eu falei isso, que no mínimo eu trabalhei 65 anos. A gente começou desses tamanhinhos, assim, trabalhando. Com cinco anos? Com cinco anos. Então o senhor nasceu na roça? Nasci na roça. O que o seu pai fazia? Meu pai era labrador. E o senhor começou ajudando ele? Ajudando ele. O senhor lembra do seu primeiro serviço? Lembro. O que foi? Foi matar formiga com fornicida, tatu, na forma de calípio. Então o seu pai plantava eucalipto pra outras pessoas? Ele plantou calípio em Jundiaí, depois plantou no melhoramento, aqui nesse tipo de camanducalha também. Até o dia que ele entregou a forma de eucalipto, ele surpreendeu a Jundiaí. Ele chegou em casa, falou pra minha mãe assim, ó, ô Alzira, tá entregue a forma de eucalipto, 60 mil pé. Eu tirei duas tarefas por dia, ele falou, meus filhos tiraram uma tarefa por dia. Não era molecada. 54, eu tava com 12 anos. Tiraram uma tarefa de capina, de inchada, pra limpar calípio. Foi plantado roça no meio, e o calipio plantado milho, né? Ô, senhor Nadir, quanto que é uma tarefa? Uma tarefa varia do lugar. Se é uma capina pesada, grama, essas coisas, vem pra 12 braças. Uma capina mais leve, 13. Uma capina mais leve, um pouquinho, 14 braças. Mais leve, 10 por 25. E uma braça mede quanto? Uma braça media 2,20 metros. E mais leve, um pouquinho, um salamim, que é 12 braças e meia por 25. Então, uma quarta de terra tem quatro salamim. Um alquiri tem quatro quartas. Essas são as medidas da roça. São as medidas da roça. E, ó, isso aqui é uma sela que a gente fez, ó. O senhor que fez essa sela? É. Ô, que coisa mais linda. Eu fiz essa aqui, fiz aquele ali, fiz mais que já foi embora, né? Porque, né? Só faz pra vender. Olha, eu faço mais quando a pessoa pede de encomenda, porque a gente não tem como empacar dinheiro pra ficar parado, né? Que eu tô fazendo. Tudo de couro cru. Agora eu forrei aqui, tô querendo pôr uma sola. Vou botar uma sola aqui pra mim. Montar pra mim. Montar cavalo de maneira. Então pode falar que o senhor é um celeiro, né? É, vou falar que é um celeiro. Tropeiro celeiro. Tropeiro celeiro. E o couro? Como é que o senhor faz? Como é que o senhor prepara esse couro? Isso aqui? Esses couro. É só cortado a canivete. Isso aqui a gente que tira os tentos, que nem o tento que a gente fala. Isso aqui é coisa que a gente fez, o tento que a gente fala. Essa corinha que a gente trança aqui, né? Isso aí é o tento. Isso é o tento. Que tira o tento do comprimento do... Como é que tira? No canivete? No canivete. E esse couro não tem tratamento nenhum? Esse não. Não. Tira do boi. Tira a gordura dele, pendura ele para ele enxugar e sem tratamento. Então, esse couro, o dono que o senhor tira esse couro, o senhor que mata o animal, não? Não. Não. Geralmente, esse couro a gente arrumava com o pessoal que matava aqui de primeiro. Porque de primeiro a pessoa matava aqui em São Francisco. Agora hoje mata o gado, né? Agora já não mata mais. Hoje já ficou mais difícil arrumar couro. E como é que o senhor faz para arrumar couro? Depois que estiver terminando esses unhos, acho que tem que pedir no matador, alguma coisa, para ver se você consegue comprar lá, né? Porque é proibido matar, né? É. Proibido matar. O senhor quer ajuda? Esse aqui é o capim para encher o suador de arreio. Ah, para encher arreio? Para encher o suador. Ah, então você vai explicar para mim. Qual é o suador do arreio? Do arreio? Quero saber. Do retino, esse aqui, ó. É a parte que fica meio... A parte que fica escondido... Ah, e essa parte aqui? Isso. Esse aqui é o capim que tem aqui dentro, ó. É o capim que tem aí dentro. É. Qual o capim que coloca, o senhor? É o capim e a barba de bode e o capim membeca. Capim membeca. E esse é o principal, porque ele é maciozinho. Mas aí tem que colher e deixar ela secar. Tem que colher e deixar ela secar. Mas que época que colhe? O tamanho de mais ou menos de 20 centímetros, que ela está de tamanho que... Tá, mas assim, tem que colher alguma época do ano? Tem lua certa para colher? Alguma coisa ou não? Ao certo mesmo, para colher no minguante. Tá, mas tem que ser no mês seco ou pode ser no mês que te sobe? No mês seco. Ah, bom. Por quê? Porque daí você colhe, ela enxuta, mas essa aqui faz um tempinho que eu colhi, ó. Essa aqui é sequinha. Não apodrece nada. E essa aí o senhor vai usar para botar em suador novo ou para reformar? Para reformar. É que sempre a gente traz... Sempre traz a gente traz a rei para reformar essas coisas. Aí o senhor coloca... O pessoal falou que o senhor é tropeiro. É verdade? Eu sou tropeiro mesmo. Você já participou de tropa, então? Já. Eu já participei de tropa, assim, bastante. Meu pai e o resto da turma mudava, a mudança nunca... veio de lá para casa no caminhão. Só que eu não vim. Eu vim com a tropa. Trouxe uma quantidade de coisa na tropa e vim com a tropa. E daí eles vieram trair com o restante, com a coisa grande no caminhão. E de quem que era a tropa? A tropa era do meu pai. Do seu pai? Mas ele usava para quê a tropa? A tropa ele usava para fazer colheta das roças de milho, porque aqui foi um lugar que deu muito milho. Esse lugar que a gente mora aqui tratou de muita gente. Então, fazia as colheta, ele cortava pinho, bardiava pinho na tropa, ele bardiava lenha, bardiava carvão, e a gente fazia tudo isso aqui nos anos 60. E a gente pegava, por exemplo, tinha que vender um capado, por exemplo, lá na serra, punho na tropa para trazer em São Francisco, para ir para Monteiro do Bato, para ir para São José. Então, era tudo serviço de tropa. Tá, mas então o seu pai trabalhava que nem se fosse frete, né? É, como se fosse frete. E a gente que trabalhava, ele trabalhava, e a gente juntou ele. Mas o senhor sabe, então, adestrar o animal, não? Sei. Pegar um burro-xucro e... Sei adestrar, pegar um burro-xucro, domar ele, botar a cangaia, e deixar ele pronto, com carga em cima, para ele viajar. O senhor faz isso ainda hoje, não? Fargo, muito pouco, mas eu faço. Faz para o senhor mesmo, ou alguém pede? Eu faço para mim mesmo, e alguém, muito difícil alguém pedir, né? Esses tempos atrás, eu fui fazer um serviço lá, no canal é levar morão. Mas segunda-feira vai fazer, na escola ali vai levar o... É, segunda-feira, eu vou arrear a muda, e vou levar na escola, para cá na sala. Ah, para eles verem. É. Ah, que pena que eu vou estar aqui, na segunda-feira. Você aprendeu a fazer sela mais tarde? É, mais tarde. A sela eu aprendi mais ou menos, por 98, por aí. Ah, tem. Uma era trabalho com tropa, só levar e trazer, que nem montar uma cangaia dessa, falar real uma cangaia, é um tio da minha mãe, que arreiava cangalha, essas coisas, para nós ir, e nós trabalhava. Deixa eu entender, arrear quer dizer, colocar isso no burro, ou não? Não. A gente, quando vai trabalhar com a tropa, a gente arreia. Isso. E o... quem... a pessoa que vai fazer aquilo, ele pega só o arção limpo, e o material. então ele fala, eu vou arreiar uma cangalha. Daí ele não vai arreiar o burro. Eu sou tropeiro, eu vou arreiar o burro. Ele, eu, fazedor de cangalha, ele vai arreiar uma cangalha. Entendi. É que nem, o pessoal chega aqui, fala para mim, eu vou subir no cavalo. Eu falo, não, vai subir no cavalo. Você vai amontar no cavalo. Porque subir no cavalo, só tem que pôr uma escada para ele subir, né? Quer dizer, que subir na escada. Se eu costumar o gado com esse berrante aqui, desse jeito aqui, o gado acostuma acompanhar. Porque, quando os boiadeiros iam tirar uma boiada, por exemplo, desse pasto, para ele transportar para outro pasto, ou para transportar já para o matador, porque era tudo a cavalo, tocando boiada pela estrada, né? Então, todo dia, ele ia lá no pasto dele, ensinando a boiada, né? Todo dia, um toque só. Todo dia, um toque só. Então, o dia que ele ia transportar a boiada, ele tocava aquele toque, a boiada seguia ele. Ai, que lindo. Agora, um dia toca um toque, outro dia toca outro toque, daí, a boiada não entende. Ai, que bonito. Então, é isso aí. A história do berranteiro é isso aí. Agora, ele podia treinar uma boiada aqui com um toque, outra boiada ali, com outro toque, porque os berranteiros sabem. Porque os berranteiros, eles até falam o toque encontro de berranteiro, de boiada, né? Se eu vinha vindo uma boiada de lá, outra daqui para lá, fazia um misturadão, né? E naquele misturadão, ficava difícil. Então, eles lhe davam o toque de encontro de boiada, o de lá respondia o toque, então, eles desviavam a boiada, para não entrar no desvio, para não ficar aquela misturada de boiada. Que boiada. É, e cada um acompanha o seu toque. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Vem lá, vem. Vem lá.